Satisfação, Gruta Antônio Tranquilão, olha só Aí cumpade, o freestyle, ele começou Tudo demorou, qual foi? Me viu aqui e já peitou? Aí neguinho, como é que é? Tu tava dentro da onda fazendo o meia do pajé Eu coloco a ser nessa disciplina Eu gasto a minha onda, eu fumo um deck no papel cartolina Aí se liga só essa doutrina, breque ele já disse E o estudante aprende, o professor ensina Aí cumpade, cumpade, que pariu Eu vou mandando aqui, amigo doente do Brasil Aí parceiro, eu vou te dizer O estudante evoluiu e hoje eu ensino pra você Aí, eu tô com o Rio Card Evoluiu um Pokémon queimado igual o Charizard Aí cumpade, chamou Gastando a minha onda, represento os cabelos Combrador de fora Aí cumpade, o que que aconteceu? Tu tá com o Rio Card de nada O estudante aqui sou eu Aí com o Rio Card que prevaleceu Eu entro na tua mente e você enlouqueceu Você entra na minha mente Pra mim ter uma sequela Tu tem Rio Card e o chama Entra pela janela Se liga só que eu consigo E nesse lugar eu vou me pensar Dá um índio pesadão de sua moça Aí cumpade, não é maduro Entra nada, é nerdão Sempre caco do teto a pular o muro Aí com o hip hop e eu maturo Será que o parte que você nasceu foi prematuro? Proculão prematuro às vezes Acho que tu acertou, chamando então Não é seis, nove vezes Paduro tá ligado, deixa eu te explicar É que nem a minha mão na mão eu vou poder me segurar Aí com o papo e treinizado Olha só que o amigo é retardado Prepaduro não é nove meses aliado Deixa de ser burro, amigo, até aprendizado Proculão, vê se não se mergue Chamado é burro, estudante parece o burro do Shrek Esse que é o meu casado, eu te mato Gasta minha onda, rasta para um quilo Vende artesanato Caralho, que ônibus é esse? Caralho, o burro do Shrek Esse foi só o primeiro Quem tem na minha cabeça Se não ganhou de um minuto e meio? Um quilo, um O cartão é vincito na casa Só lembra de estudante Botanque na casa, sempre bota Coensinho pra pro ré A novinha olhou pra mim e falou Chama, bota, bota, amor Hoje eu vou te matar esmagado como um hipo Bota, amor Eu vou te matar decepado, decapitado Parece uma hélice de um helicóptero Ela falou, bota, bota, amor Você não conseguiu e bro, 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 show Aí, meu amigo, meu amigo Tentou chegar na onda, só que não aguentou Aí, se liga só, parceiro, é minha gangue No brocheio, meu pau é grande Difícil de bombear meu sangue Aí, parceiro, parece que você tá batendo no carro É isso, já vai pedir merda Um, dois, dois, dois Eu mando um instrumental Olha só, meu amigo, eu vou te dizer Não, integrante, tem que saber fazer Tem que fazer Saber Desculpa se eu compliquei, mas vamos proceder Se liga só, essa é a parada O importante é ser grande É pequenino e palhaço, que não conta piada Aí, tu bate, meu amigo Tu não assume Que os melhores frascos, meus menores perfumes Tu nem tem um focadilho Olha só, eu vou mandando reto até a postulho Eu vou me sair aqui, parceiro E eu sou sereno Sabe aqui, os piores vereno Tão no priori Faz com o intuito do cabelo Também não tem bole, mas eu te mato Caste da minha onda Tu fugiu do orfanato Aí, tranquilidade, amigo Sem focadilha Eu fugi do orfanato E eu me tirei na rua Aí, tranquilidade, a amizade perfeitura Será que tu entende o que hoje é aqui a tua? Aí, se liga só, também está no pause Ué, o caralho, tu enérgico Foi criado na Lama House Aí, tranquilidade, no pause MC já me registra, todo site Aí, tu pode, eu não fui criado na Lama House Vê, Castelo, Ratbo e LFG, me queimou Aí, tranquilidade, hip-hop está no pause Tu tenta me ganhar, mas calma Porque está no pause Terceiro 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 Tô fazendo hip-hop até o fim Dentro do seu peito em camarim Tranquilão, só camarim Mas mentira, eu vou fumar um back-roll No top esgoladinha, sim, vai ser Unicomédio, meu som tá tocando Daqui na América, no Oriente Médio Ei, beat Aê, 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 aê Senhora, vai no começo, já Tranquilidade, ele pensou, mas não improvisou Contou mentira no vibe que o som até travou Aí tu entendeu o que é que acontece Você fica mentindo ao hipócrita E isso me põe o stress Aí desliga só, parceiro, isso é um som alheio O som travou porque ele viu teu rosto Teu rosto é muito feio Aí, parceiro, esse aqui é disposto Tu é feio, tu nasceu de camisinha de posto Aí, meu filho da vida, meu amigo, ele continua agora É hip-hop que eu faço e ele revivora Presta atenção, escuta o que eu falo agora Ele não vê eu sendo feio Ele escuta e sente a minha esconda sonora Manda sonora E tu vê eu chamar com o mic e rezar pra Nossa Senhora Aleluia MC chamando o mic e gasta o plano de rap e só que cuia Aí, eu vou pedir para Nossa Senhora Faz um milagre, pega esse merda e manda ir embora Aí, meu filho da vida, o hip-hop vai pra fora Eu vou mandando todos os dias e a gente escora Ela não me manda ir embora Tá comparado com o que ela gosta E Nossa Senhora sempre olha pro seu parado Desamparado na parada, na catuaba É o MC chamar, vem de Guaracampipada Vem de Guaracampipada, é verdade Mas vem fazendo hip-hop todo dia e é realidade Aí, cumpadi, tu só faz por fama É foda, fala que é da Zona Oeste e mora em Copacabana Nessa hora você fica satisfeito por não fazer parte da plateia Porque vocês que vão decidir Não tem como entrar mais e tá tranquilo Já vamos chamar de um lado estudante Eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC Estudante Eu quero muito barulho para quem gostou mais da rima do MC Chamar Barulho, mão pro alto Para o MC chamar Para o limão pro alto MC estudante Boa!